E atenção, você papai, mamãe, atento, principalmente aí com os filhos menores, os mais jovens também, os adolescentes, tem novidade em relação à atualização, mutirão na verdade, que acontece sábado agora para várias vacinas que estão disponíveis na rede pública de saúde. Vamos voltar lá para a redação com o Celso Kinder, que tem todos os detalhes a respeito desse trabalho sábado agora, o sábado rosa. Celso Kinder. Exatamente, Samuel Sintra, mais uma ação muito importante para a saúde pública. A Secretaria de Saúde programou, portanto, para este sábado, dia 22, a realização do sábado rosa. Uma ação que contará com uma programação especial voltada para o atendimento e orientação às mulheres, sobre os serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de mama e também de colo de útero. Integrando a campanha Outubro Rosa, aproveitando essa atividade, com a abertura das três unidades básicas de saúde, as UBSs, nos horários das sete e meia da manhã ao meio-dia e meio. A Secretaria fará também a atualização da carteira de vacinação das crianças e adolescentes, a partir de seis meses até 14 anos. Neste dia, estarão abertas as UBSs paulistano, aeroporto 1 e 3, Angela Rosa, Brasilândia, Estação, São Sebastião, Guanabara, Leporace, também a ESF, Luísa, Porto, Santa Terezinha e Planalto, no horário das sete e meia ao meio-dia e meio. De acordo com a Secretaria de Saúde, até o momento, foram imunizadas com a vacina da influenza 87.743 pessoas e contra a poliomielite 16.929. Já referente às vacinas contra a Covid-19, foram aplicadas o total de 849.777 doses em Franca. Samuel Sintra. Pois é, sempre muito importante falar sobre saúde, o Celso Kinder já falou, os locais, os horários de atendimento da vacinação, mas aqui tudo é ao vivo, 7 horas e 11 minutos, quase 2 já, chegando aí na noite desta quarta-feira. Para você que nos acompanha no JR23, pode subir a arte, vamos mostrar para você aqui, é claro, quais são as vacinas que serão disponibilizadas nesse sábado rosa. Poliomielite, vamos voltar, claro, também a informação aí, poliomielite para todas as crianças de 6 meses a 4 anos, meningite ACWY para adolescentes de 11 a 14 anos, Covid, primeira e segunda dose para crianças de 3 a 11 anos, Covid, primeira, segunda e terceira dose para adolescentes de 12 a 14 anos, a Pfizer, pediátrica, primeira e segunda dose para crianças de 5 anos e a influenza para pessoas de 6 meses a 14 anos, está aí na tela do JR23, explicadinho, detalhado para você que nos acompanha aqui no JR23. Samuel, não deu tempo de eu prestar atenção aqui no que você acabou de falar e eu tenho interesse de levar meu filho. Pode você aí entrar no nosso YouTube, porque fica tudo armazenado aqui, aliás, já somos 12 mil pessoas, aliás, vocês que juntos estão conosco aqui na TV Franca, mais de 12 mil inscritos, atingimos essa marca expressiva graças ao seu carinho. Então você pode acompanhar, rever as reportagens mais importantes e os programas de altíssima qualidade da TV Franca, a TV que mostra você.